Espelho, espelho meu! Existe um jogador de futebol mais bonito do que eu? A pergunta é do Beck Rando Arruda, Flávio Caça-Rato. Brinquinho, cabelo descolorido, penteado moicano, o atacante do Santa Cruz não esconde, é sim muito vaidoso. Oi, gostou? O bonitão ficou ainda mais famoso depois dessa reportagem feita logo depois da conquista do tricampeonato. No ônibus, ele cantou e dançou uma certa música. Sempre quando faziam gol assim, os parceiros aí mandavam fazer a dancinha deles, né? Aí eu peguei e fiz a comemoração lá no ônibus. Depois da gravação, o assédio só fez aumentar. Basta ver quando pisa fora de casa. Nas ruas, logo se percebe que Caça-Rato é mesmo o popstar de Campina do Barreto. Mas o ídolo vira fã quando reencontra os criadores do hit que ajudou a divulgar. Os MCs É o Loco e Tchavichenko. Eles contam como surgiu a ideia para a música Sou Favela. De sky, de sky, de bica, de bica. Ultimamente a turma estava falando muito de novinha. Aí eu vi que a rotina, para diferenciar, eu falei da minha comunidade. Falei o que eu gosto de fazer, falei o que eu gosto de ter, né? Quando o Caça-Rato dançou lá no ônibus na festa do tricampeonato, foi um sucesso ainda maior, né? Deu valor ao nosso trabalho, que curte junto com a gente. E a gente só tem a agradecer a ele, primeiramente a Deus, né? E segundo, pela força que ele vem dando a gente aí. Tricolores fanáticos, os dois também já tinham feito uma música para o Clube do Coração. Chegou o fim de semana, eu vou sentar jogar. E quem for de color, pode vir me acompanhar. Por onde o Santa passa, o comentário é nóis. A maior de Pernambuco e ninguém cala a nossa voz. Uma demonstração de carinho, né? De emoção, também de gratidão pelo que o Santa Cruz mostrou para a gente esse ano, né? E já chegar e já mandar ver nos estádios, aí cantar a música falando de paz, né? Por falar em música, eles já estão ensaiando com o jogador o próximo hit que deve virar tema de comemoração de gol. Certo, mas o bairro parou para ver Caça-Rato repetir a coreografia que fez no ônibus. Ele, lógico, não ia decepcionar os fãs. Então, solta o som! A Pipa, na verdade, é que é o grande tema dessa música que é sucesso. Para quem não conhece e não entende como eu, o El Loco vai explicar o que tem a ver o Discai com isso aí. É para a gente relembrar o tempo da gente criança, né? Como uma garota aqui diz, né? Tipo assim, Discai é tipo para descair, né? Para a pipa ir cada vez descaindo mais, a pipa ir mais para longe. De bicar é para controlar a pipa, entendeu? E o buruçu é quando enrola com uma pipa com a outra, quando tem um buruçu doido ali, olha o buruçu que está rolando ali mesmo. Então, aproveitando o buruçu, eu vou chamar Flávio Caça-Rato. Flávio, você realmente é bom aí, rapaz, ou é só de fazer a coreografia? Ah, rapaz, eu pratiquei muito isso, mas faz muito tempo que eu não pratico, né? Mas vamos lá fazer esse teste aí. Fazendo a prática agora? Verdade, vamos lá. Aí o Discai e o Discai e o de bica com Flávio Caça-Rato. Discai, Discai, de bica, de bica, olha o buruçu, olha o buruçu. Jogador, Discai, Discai, de bica, de bica, olha o buruçu, olha o buruçu. Galã, gostou? Dançarino e agora empinador de pipa. Esse Caça-Rato gosta mesmo de um buruçu. Discai, Discai, de bica, de bica, olha o buruçu, olha o buruçu. Olhei, aparelho, eu me escuro, eu sou uma bela, vou me dar louca, de dois, quatro, quatro, oitela, marca na minha roupa.